Porque a polícia militar foi rápida e prendeu um casal suspeito de matar um rapaz de 26 anos ontem no bairro Frei Paulo, lá em Nova Serrana. Vamos ver os detalhes. O crime aconteceu em uma região movimentada do bairro Frei Paulo, em Nova Serrana. Testemunhas contaram para a polícia que viram quando um homem atirou várias vezes em direção ao rapaz de 26 anos, que morreu na hora. Falaram que ele chegou com uma arma, uma arma cromada, prateada, e logo saiu, saiu evadindo. E depois a gente foi buscar outras informações, que ele tomou um veículo, um veículo de aplicativo, e que teria evadido sentido a 262, sentido Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o atirador é um jovem de 25 anos que foi preso pouco depois. Ele estava escondido em um hotel. Participou desse evento uma, segundo informações, namorada dele, até menor de idade. Inclusive essa também foi apreendida como partícipe do crime. Que ele estava nesse hotel, foi prontamente cerceado aí, liberado para nós a entrada, né, pela proprietária, e foi capturado ele ainda em estado de flagrância. O rapaz morto e o suspeito já eram conhecidos pela polícia. Tanto o autor como vítimas tem passagem por tráfico de drogas, além de outros delitos, como roubo, né, como lesões corporais também. A motivação do assassinato vai ser investigada. O que parece, e ficou apontado lá, é que semanas atrás, em uma tentativa de homicídio, a pessoa vitimada seria amigo desse autor de ontem, né, e inclusive estamos trabalhando, a polícia civil, com certeza, nas investigações, para a gente fazer o melhor trabalho aí e não deixar que o crime impere Nova Serrana. É, porque senão vira essa triste rotina aí, né. Mas ainda bem que já deu uma resposta, os dois principais suspeitos já estão presos, detidos, porque tem uma menor entre eles. 11h49. 11h49. 11h49.